Olá, no programa de hoje nós cobrimos a festa de lançamento do EP da banda Play Sound. Então confere aí, este é o Treta Rock Show. Ok, estamos aqui com a Play Sound, lançamento do EP. Olá. E aí? Muito bom. Este momento é muito especial para vocês, quanto tempo levou para gravar o EP? Cara, então, dentro do processo de gravação, acredito que foram dois meses de trabalho árduo e demorado. Confesso que eu fiquei bastante ansioso. A garganta também, né? Umas três semanas, porque ficou complicado aqui. O que é o processo de gravação do EP, né, cara? Que é o que vocês estão divulgando agora. Cara, foi bem legal, cara. Eu cheguei, as músicas estavam pré-prontas, assim. A gente fez um trabalho bacana com o Alisson, no Boca de Sons, lá. Pizzayu, velho! Na verdade, fiz muita parada de bar. Toquei uns quatro, cinco anos barzinho direto. Tinha lance de banda de colégio, com os guris lá. Faziam som com Farinha, com o Thiago, com o Jair, aquela galera, que era a galera do colégio. E depois a gente montou uma banda que era um professor de matemática nosso junto, fazendo uma parada no vocal e tal. Mas aí era mais brincadeira também, rolava show. E fiz bastante a parada dos bar e depois eu montei a... Que veio virar a Play Sound aí com essa formação que tá agora, né? Qual é a sensação, sim, de tocar numa banda que tem agenda praticamente lotada aí, comparado com as demais que já passaram na cena e tem um trabalho forte? Cara, é uma puta experiência, na real, né? Tipo, eu sou bem mais nova que eles, sei lá quantos anos que dá. Então, não sei, eu acho muito bacana da parte deles, de terem curtido. Já sente o gostinho do sucesso, assim? Como é que é a sensação? Não, não, não. Não. Tá bom. Vocês têm algum recadinho final aí pra deixar pra galera? Acho que a gente tá muito satisfeito com a baixista que a gente tem. É. Homens, 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 homens. Brigadeira, brigadeira. A gente confessa que tem uma pitada de machismo nesse trio aqui, mas nada é muito grave, a gente... Pouca coisa. Na verdade, a gente conheceu a Fran, a gente foi fazer as etapas do Grota Verão, e a gente conheceu a Fran desfilando, né? No Grota Verão, uma das etapas. A etapa de Mussum, né? Deu um temporal e tal, e a Fran tava desfilando nessa etapa. Ela, infelizmente, não conseguiu a classificação, mas a gente pensou, cara, essa menina tem futuro. Ela tava com um fio dental rosa, né? Porque a gente pensou... Ah, cara, ela vai ter que adotar outras roupas pra tocar nessa banda. E é o que a gente tá vendo hoje aqui. Mais conservadora, né? Um pouquinho, não muito também, né? Não, brincadeira. A gente tava em busca de um baixista e a gente pensou em muitas pessoas... Cara, a gente sabe que tem muitos baixistas bons na cena, com experiência, com cancha, com, de repente, a pitada de groove que a gente tava buscando. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente... Eu fui o jurado do festival da Unisc, e a Fran tocou com o Expo Train lá. E, pô, cara, eu pensei... Cara, a Fran tá num nível muito bacana pra gente começar. E o mais bacana de tudo que a gente conseguiu hoje, que eu nunca tive em nenhuma outra banda, e que sempre me fez muita falta, é que hoje a gente tá vivendo disso, cara. Hoje a gente tem 24 horas no dia pra gente utilizar pra banda. A gente ensaia de manhã, a terça-feira de manhã, uma quarta-feira de manhã, entendeu? Segunda-feira de manhã é complicado. E isso fez com que a gente evoluísse como banda, como empresa, como tudo. Nesses últimos dois meses que a gente tá com essa formação, parece que a gente tá há um ano vivendo junto, entendeu? Isso é... Acho que é essencial, assim, pra que se faça um trabalho, né? Aprendendo o gancho do Jagger aí, se você tem banda e quer ensaiar de manhã, segunda-feira, terça, fala com o Kurt ali no Joe's Garage. É isso aí, valeu, Dieguinha, pé de coelho, por ter me emprestado a bateria aí pra câmera. Lá também, ó, aquele cara responsável pelo nosso som aí, ó. Isso aí, então, parabéns, gurizada, muito sucesso. Muito obrigado, tá bem. Pode crer, é? E aí, ó, o que é? Pocina de frio, saça no sol Quero tomar um brinco, espelha de glória Agabir, a cerveja do rock Valeu galera, até a próxima Pocina de frio